Francisca com esse sorriso fácil esconde um grande sofrimento que passou há pouco tempo. Em 2008 foi diagnosticada com um tumor na garganta. Na época ela era obrigada a viajar todo mês até Belo Horizonte em busca de tratamento. Agora tomo o remédio, é o puran, o resto da vida tem que tomar. E graças a Deus sou bem. O tratamento que tive aqui é muito bom aqui no Cacom. A gente depende muito daqui, nossa. Então graças a Deus agora estou bem. Estou só fazendo acompanhamento agora. Marcos começou com muitas dores pelo corpo, fraqueza e perda de peso. Há 17 anos ele descobriu que tinha leucemia. Hoje ele recebe atendimento aqui no setor de oncologia para controlar a doença. Ele conta com uma equipe humanizada. O tratamento aqui é comparado aos grandes centros. Não tem o que tirar dos tratamentos que são feitos em Campinas, Belo Horizonte, São Paulo. A equipe é excelente e essencial para a posta de caudas e para a região. Hoje eu acho que a falta desse trabalho aqui ia ser muito difícil para a população, para as populações aqui da região. Aqui no setor de oncologia estão cadastrados 11 mil pacientes. 1.500 são atendidos mensalmente e o setor enfrenta problemas financeiros. E toda ajuda é sempre bem-vinda. Pensando em ajudar de alguma forma, o escritor Poços Caldense, Fernando Ferraz, vai lançar um livro. Parte da renda arrecadada com a venda dos títulos será revertida para este setor. O livro retrata a história de um rapaz de 23 anos de idade que tem leucemia. O drama literário é fictício, mas o autor fez questão de conhecer um pouco da realidade dos pacientes que buscam cura para o câncer. Eu vi aqui a dona Francisca, vi algumas outras pessoas e eu quero dessa vez não fazer um livro trágico, e sim um livro real com essas pessoas que são a nossa inspiração. E é isso que importa. Essas pessoas com essas histórias maravilhosas, por que não citar elas? Por que não colocar elas como personagens principais? E talvez umas pessoas que vençam, vão vencer essa doença. A superintendente da Santa Casa agradece mais uma vez a participação de todos em tentar tirar o hospital da UTI. A Santa Casa recebeu com muita alegria a notícia, essa preocupação, quando ele nos procurou falando que ele gostaria de estar doando os direitos autorais para a Santa Casa. Foi a primeira vez que isso aconteceu e espero que isso realmente sirva de exemplo para outras, não só dentro desse segmento, mas que outros projetos possam estar surgindo assim, foi uma iniciativa dele. Então isso é muito importante, isso demonstra a confiança na nossa instituição e também a preocupação com os pacientes oncológicos. Que esta iniciativa do jovem escritor inspire outros exemplos de pessoas que possam ajudar quem está na fila aguardando por um atendimento. Quem lutou pela vida sabe da importância da solidariedade. Eu espero que todos eles tenham um final feliz, que seja muito bem-vindo esse pequeno gesto e que logo a gente possa trabalhar em cima dessas pessoas, só que com um enfoque diferente, elas vencendo essa doença. É tranquilo, o povo fala que fica assim, nossa, mas foi tranquilo, normal, tomo remédio, nem estou aqui bem sossegada.